Eles me prometeram já de me dar um tratamento no SPA, mas não sei se eu ganho. No SPA? É, eu queria um tratamento pra mim ficar boa, pra eu poder andar. Ah, tá. E se pudesse arrumar uma pomba aqui pra casa? Do Lar Divina Providência? Do Lar Divina Providência. Porque a nossa tá muito estragada. Entendi. Pra poder convolver com o pessoal pra lá e pra cá, né? Aham. Precisa muito pro pessoal pra lá e pra cá. Uma ajuda assim pra mim. Não tenho nada que alguém eu pago aqui. Se eu precisar do dinheirinho, não tenho nada. Nem um testão no banco, não tenho nada. A senhora faz crochêzinho, né? Mostra o crochê. Esse crochêzinho que eu faço aqui é pra... Comprar um shampoo, comprar um creme, Comprar um tabonete. Às vezes uma coisinha diferente pra comer. Aham. Então tá. Manda um beijão então. Agora a senhora diz tchau, se despede. Diz um beijo. Um beijo, um abraço pra todo que me... Tá me assistindo? Tá me assistindo e que... Providir sim esse... Esse negócio pra mim, né? Que era uma ajuda muito grande. Então tá bom. Amei. Meu nome é Erika Mansky. Como que é? Erika Mansky. Erika Armandsky. Mansky. Ah, tá bom. E os australianos do... De...